Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do LEGO Star Wars, a saga Skywalker. Galera, vamos para mais uma fase 100% do episódio, acho que 4, se eu não me engano, galera. Uma nova esperança, episódio 4. Só que antes de eu entrar lá, deixa eu ver aqui os desafios que a gente precisa fazer na fase ali que está faltando. Aqui, ó. Foca no alvo é o nome da fase. A gente já fez um dos desafios. Os que a gente não fez se chama Voo Inteligente. Use uma manobra acrobática para fugir dos sistemas de mira de Darth Vader 3 vezes. Use uma manobra acrobática. Não sei como é que a gente vai fazer isso aí. E esse aqui é Polir não vai ser suficiente. Cause dano severo à nave de Darth Vader. Ok. Então, no caso, um é manobra acrobática e o outro é fugir da nave de Darth Vader lá. Não, não fugir não. Oh, perdão. Causar dano. Dano. Causar muito dano. Vamos pular a cena. Aqui. Não sei se vai ter minikits. Minikits. Aqui é o líder vermelho. Não conseguiremos sair daqui com esse estômago laser contra nós. É com vocês, esquadrão. Aguenta firme, R2. Tira o cerneiro. Acertem. Vamos lá. Se tiver minikits aqui, galera, vai ser difícil de eu ver, hein. Eu prefiro que não tenha. Vamos lá. Vamos lá. Simbora. Bom, aqui é bom pra uma coisa, galera. Ganhar dinheiro. Acabando. Acabando. Opa, tenho que derrotar sete naves ali. Sete naves, galera. Eu tenho que me concentrar. Vamos ver. Foca no alvo. E o que? O exaustor central está fechado quando os outros estão funcionando. Precisamos abri-lo. Ah, e parece que o Lord Vader se juntou aos procedimentos. É nóis, galera. Desculpa aí. Ah, tem que lançar aqui uma bomba. Um de quatro. Ih, olha lá. Tem coisas pra fazer aqui, galera. Dois de quatro. Três de quatro. Três de quatro. Quatro de quatro. Beleza. Desculpa aí, gente. Está dando vontade de doce. Peguei algum minikit? Não vi. Ah, não. Os minikits já estão coletados dessa fase. Na verdade, galera. Tudo dessa fase está feito. Só está faltando os desafios. Só está faltando os desafios, meus amigos. Não tinha... Ó, já fiz outro desafio. Não sei como, mas eu fiz outro desafio. Você não tem o dia todo. Tudo bem, eu vou fazer isso aí. Peguei aqui mais um explosivo. Tem mais um aqui, ó. Só que eu estou sem munição. Pronto, foi. Está aberto. Está aberto. Mande um torpedo para lá, agora. É agora. O exaustor principal está no final dessa trincheira. Lançou. Já acabou? Acabou? Como assim? Como assim? Já acabou. Como assim, galera? É a coisa mais rápida do mundo. Bom, dinheiro 100%, né? Obviamente. Polir não vai ser o suficiente. A gente fez, então, o voo inteligente. Nós fizemos o voo inteligente. Eu acho que foi ficar esquivando lá das navezinhas, né? Então, Polir ali, falta. A gente já tinha feito os miniquits. Eu nem tinha observado esse detalhe importante. Vamos voltar e fazer o desafio que está faltando. Vou até ler o desafio de novo para saber do que se trata. Polir não vai ser o suficiente. Causa e dano severo à nave de Darth Vader. O que seria dano severo? Não sei o que é dano severo. Vamos ver. Vamos tentar destruir tudo o que tiver na nossa frente, né? Ação de batalha é fortemente blindada. Aqui eu lhe enfermeiro. Não conseguiríamos sair daqui com esses turbos laser contra nós. É com vocês, Esquadrão. Aguenta firme, R2. Tira o cerdeiro. Mais um derrubado. Como é que se causa dano severo aqui, hein? Você quer destruir essas coisas aqui, ó? Calma aí, galera. Foi de propósito mesmo, tá? É que eu quero saber o que é esse dano severo. O que é esse negócio? Certo. Acabei com os turbos lasers. Muito bem, mas o trabalho ainda não tem. Concentre-se. Descendo nas trincheiras. Tenta manter os caças-tai longe da gente, Vermelho 5. Vermelho 5 aqui. Dando cobertura. Esta estação espacial é enorme. Atenção para mais tais indo na sua direção. Já acabou? Vou colocar usar dano severo aqui, desse jeito. São muitos. Eu tenho que me concentrar. O exaustor central está fechado quando os outros estão funcionando. Precisamos abri-lo. Ah, me parece que o Lord Vader se juntou aos procedimentos. Vai fora. Coisinha. Coisinha. Tem aquele ali, que era do minikit, né? Tem esse aqui. Aquele ali. Tem esse aqui. 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 Cara, eu não sei o que é esse negócio de causar dano severo Eu tô atingindo tudo que eu tô vendo aqui Calma aí Tudo que eu tô achando aqui pra destruir, eu tô destruindo Mas tem uma moeda roxa aqui, ó Não dá pra subir muito Não dá pra subir muito Bom, não tô conseguindo achar mais nada aqui pra destruir Eu nem sei se é isso mesmo que tem que fazer A não ser que dê pra continuar aqui, não dá pra continuar Eu não sei o que é isso mesmo que tem que fazer E aí É, galera Não tá aparecendo em lugar nenhum Eu acho que é outra coisa que tem que fazer Eu lancei Eu lancei Tá aberto Tá aberto Pode um torpedo pra lá agora É agora O exaustor principal está no final dessa trincheira Eu acho que não fez de novo, galera Acho que não fez não, hein Galera, acho que eu captei a mensagem A nave do Darth Vader está na segunda parte, na segunda etapa da fase Antes de eu ir lá Deixa eu fazer uma coisa aqui, galera Que faz tempo que eu não faço Comprar aqui algumas melhorias dos personagens Faz tempo que eu não compro nada aqui, né Construção rápida Adquirido, tá no nível máximo Contra-ataque lucrativo Deixa eu ver o que mais tem aqui Esse aqui é poder de arma de longo alcance Poder de ataque corpo a corpo Tá mais forte ainda E esse aqui é vida extra, né Mas a gente tá faltando aí Mais... Nove blocos Kyber, né Pra gente conseguir comprar Melhoria das naves Mas, capital, micronave Os que a gente usa na fase é micronave ou é nave normal? Acho que é nave normal, né Por exemplo, tem... Oh! Ah, não Ah, tá Entendi É pra trocar a nave ali Achei que era melhoria de nave, mas não é Tudo bem Sem problema Vamos voltar Mais uma vez Só falta um desafio E eu já vou direto pra ele Pronto, galera Estamos aqui na segunda etapa da fase Temos que achar aqui a nave do Vader E causar dano imenso a essa nave O exaustor central está fechado Quando os outros estão funcionando Precisamos abri-lo Ah, e parece que o Lord Vader se juntou aos procedimentos Ele até avisa ali O Lord Vader se juntou aos procedimentos Olha, cara Qual que é a nave do Vader? Atire E aí E aí Ah, e aí Galera, cadê a nave do Darth Vader? Calma aí, amigão, eu tenho que achar a nave do Darth Vader aqui Eu tenho que achar a nave do Darth Vader Eu tenho que achar a nave do Darth Vader Galera, não tem nave nenhuma aqui Aqui ó, achei, achei finalmente Finalmente achei a nave do Vader Pronto galera, prontinho, desafio concluído Podemos sair da fase Caraca, que trabalho hein meus amigos Uita, nós conseguimos, conseguimos, conseguimos Bora Bora meu querido, carrega isso aí Muito bem, foca no alvo nível completo Bom, 100% do dinheiro já a gente fez nesse vídeo Agora o desafio todos completos E os minikits que já estavam completos né Muito bem, galera O episódio 4 Está 100% Falta episódio 5, 6, 7 e 8 né Galera, é o seguinte E 8 não, calma aí Acho que tem o 9 também né Pera lá E o 9 Galera, é o seguinte Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se você gostou deixa o like, se inscreve Ativa o sino Me segue aí nas redes sociais Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu